A capoeira é de bomba querer, a capoeira é de querer mandar A capoeira é de bomba querer, a capoeira é de ser Quem me vê, quem me vê, quem mais se tem mantinga A capoeira é de bomba querer, a capoeira é de querer mandar A capoeira é de bomba querer, a capoeira é de querer mandar A capoeira é de bomba querer, a capoeira é de querer mandar É roda, vem jogar! É roda, vem jogar! É roda, vem jogar! É roda, vem jogar! Vem jogar! Vem bota tocando, jogo é jornal! Ser roda, fechosa, devolta o nosso pé Bumbaqueiro, bumbaqueiro, bumbaqueiro é lançador Foi bumbaqueiro, abarro, foi Foi bumbaqueiro, é bumbaqueiro Foi bumbaqueiro, abarro, foi Foi bumbaqueiro, servo, foi Oi bom vaqueiro, é bom vaqueiro Oi bom vaqueiro, é bom vaqueiro Oh meu mano, o que foi que tu viu lá? Eu vi capoeira jogando, também que marco o lelê Capoeira Ei capoeira O mano é dos seis machados, ele é fenomenal Ele é o mestre biba, criador da regional Capoeira, casa da lição Ei, capoeira Eu sou discípulo que aprendo Meu mestre é que dá lição Na rota de capoeira Nunca tem o seu golpe igual Capoeira, casa da lição salvador Ei, capoeira Você é do dia numa roda Um moleque me chama pra jogar Eu que sou desconfiado Eu fiquei lá de lado, reparar O que tava escrito na camisa 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 Você é do dia numa roda Um moleque me chama pra jogar Eu que sou desconfiado Eu fiquei lá de lado, reparar O que tava escrito na camisa Eu que tava escrito na camisa Aí, vai eu ver na boca Aí, vai eu ver no ar Como se vai Tu, 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 tu Seu possuque do terça, de barato sem igual Isso aqui é carboeira, um toque no minimal Menino na beira da praia, menino na beira do ar Vai jogando carboeira, vivendo a vida passar O menino vai tá chamando o menino, chamando você pra jogar Esse jogo é carboeira e essa arte eu vou lutar Oh, lá, 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 lá Ê, lé, lé, lé Ê, lé, lê, lé Ê, Paraná Mouve in Paraná Ê, Paraná Eu vou embora, eu vou embora Ê, Paraná Não é esse mundo de Deus Ê, Paraná O que é tomado, vai Que é a lei Pai, que é o tempo, vai esconder Ê, Paraná Eu vou me embora, eu vou me embora Eu vou ver, serei a cantar E marinha eu, um canto em terra E serei a cantor no mar Eu vou ver, serei a cantar E Paraná, 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 E Paraná Eu vou me embora, eu vou me embora E como eu já disse que vou Eu vou me embora pra Bahia E Paraná, vou visitar o meu amor E Paraná, eu vou ver meu Paraná E Paraná, vou Paraná, Paraná, E Paraná Vou ver meu Paraná, E Paraná Oi Paraná, Paraná, E Paraná Oi, quem vem lá? Sou eu, 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 quem vem lá? Quem tá assistindo, bate palma aí, gente! Eu vou me embora, eu vou me embora, eu vou me embora Oi, menina, diga seu nome Eu também não digo meu Eu me chamo Chitafina Tá querido e sinto seu Eu me chamo Chitafina Mas se quiser saber meu nome Mas se quiser saber meu nome Não precisa perguntar Eu me chamo Chitafina Coisa com a cabeça Coisa do pra não quebrar roupa Eu me chamo Chitafina Mas se quiser saber meu nome Eu me chamo Chitafina Eu me chamo Chitafina